Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire Eu sou o Cortex Manos e hoje vou estar trazendo pra vocês aqui um vídeo de uma Squad Ranked Beleza? A gente jogou aqui eu, o Republic, o Lopes e o Black Molecada lá da guild da Los Strikers O Republic fazia parte da Nexus também, que é a minha guilda E é meu brother aí de muitos anos, a gente já tem um entrosamento massa também E é isso aí mano, queria avisar pra vocês aqui também no começo do vídeo Que no início, agora esse comecinho de vídeo tá sem áudio É, porque tava meio bichou o áudio no começo do vídeo Vocês não vão ver a minha voz durante o vídeo todo Vocês vão ouvir só a cal do jogo, né, os sons do jogo E a cal da molecada lá conversando Porque eu botei pra gravar e esqueci de ver O meu microfone tava mutado Então, é, o que eu falo durante a partida inteira Vocês não vão ouvir Mas dá pra ter uma noção aí de como que tá sendo o game É, o vídeo ficou massa, ficou bacana Ah, e quase que eu me esqueço mano Um detalhe muito importante O meu jogo simplesmente fechou No meio da partida, do nada A hora que o gás começou a comer Na uma das últimas safes ali O meu jogo simplesmente fechou E isso foi a chave pra gente poder ganhar essa partida Já deu spoiler de que a gente vai ganhar a partida Mas não tem problema Foi a chave da gente ter ganhado a partida Porque se o meu jogo não fechasse Eu teria ido com eles numa cal bem bosta Que eles deram no final Teria dado errado Então, o meu jogo fechou Vocês vão ver que eu tive que pegar uma Uma rota alternativa ali E me separar deles Que eles não me esperaram Porque o gás tava me batendo Eu saí do gás com muito pouca vida E ainda deu pra recuperar E deu um follow-up massa aí no clutchzinho E arregaçamos ainda no final Então, se você é novo aqui no canal Mano, se esquece de já se inscrever aqui embaixo Pra você não perder os próximos vídeos Demorou? Já dá o seu like aí pra mim Já sabia que você tá curtindo o conteúdo Que eu tô fazendo pra vocês Fechou? E no mais, é isso aí Eu vou deixando vocês com o vídeo Até o próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E eu vou deixando vocês com o vídeo Que eu tô fazendo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti